Ouve essa, que essa aí é foda. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações. Murilo Azevedo, fonte do fã. E Murilo Azevedo, caralho, tá ca caralho. Moleque põe chifre, homem aliança, nosso bonde bota pique, as piranhas se apaixonam. Moleque põe chifre, homem aliança, nosso bonde bota pique, as piranhas se apaixonam. Novinha, safadinha, novinha, safadinha. Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha. Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha. Fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim. Periquita, menina, desce, 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 desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. Eu fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim. Periquita, menina, desce, 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 desce. Moleque põe chifre, homem aliança, nosso bonde bota pique, as piranhas se apaixonam. Novinha, safadinha, novinha, safadinha Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha Quando no bairro os amigos o DJ mandava assim Periquita, menina, desce devagarinho Periquita, menina, desce devagarinho Mais um pouquinho, então desce mais um pouquinho Periquita, menina, desce devagarinho Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Murilo Azevedo tá ligado, pitaria porra Moleque põe chifre, homem aliança Nosso bonde bota pique e as piranhas se apaixonam Moleque põe chifre, homem aliança Nosso bonde bota pique e as piranhas se apaixonam Safadinha, safadinha, novinha, safadinha Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha Fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim Periquita, menina, desce, 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 desce de vagari Periquita, menina, desce devagarinho Fui num baile com os amigos, o DJ mandava assim Periquita, menina, desce devagarinho Periquita, menina, desce devagarinho Moleque põe chifre, homem é aliança Nosso bonde bota pique, as piranhas se apaixonam Moleque põe chifre, homem é aliança Nosso bonde bota pique, as piranhas se apaixonam Novinha, safadinha, novinha, safadinha Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha Ela deu a buceta pro DJ e ainda de brinde deixou a calcinha Fui num baile com os amigos, o DJ mandava assim Periquita, menina, desce devagarinho Periquita, menina, desce devagarinho Mais um pouquinho, então desce mais um pouquinho Periquita, menina, desce devagarinho 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 Obrigado.